Olá, hoje nós damos continuidade ao programa dedicado ao Outubro Rosa, prevenção de câncer de mama. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TVD a doutora Paula Baldassin, ela é ginecologista e obstetra e está aqui em Mococa há sete anos, atendendo as mulheres, fazendo pré-natal e também a prevenção do câncer de mama, câncer ginecológico. Tudo bem, Paula? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, boa noite. E ficamos super felizes de você ter aceito o nosso convite, para falar um pouquinho, informar as mulheres sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa. Nós sabemos que essa campanha, ela está fazendo o que? Mais de 30 anos. Ela começou em 1990. E como é que você vê esse movimento do Outubro Rosa? Você que é da área, você é importante, como é que você vê essa campanha mundial, internacional, sobre essa prevenção? Eu vejo uma importância enorme por conta de... Antes a gente não tinha acesso a meios de imagem, ultrassonográficos, mamográficos, então hoje melhorou muito, né? Mas o acesso à mídia, à comunicação, tem melhorado ainda mais. Então, acho que a forma que a informação tem chegado para nós está cada vez mais acelerada, de forma muito positiva. Então, fazendo com que a gente se ligue ou se conheça, ou às vezes está num banho sem fazer nada e comece a entender como o corpo funciona. Porque onde a gente sabe o que é normal, a gente sabe o que vai estar anormal, né? Então, eu acho que todas as campanhas de conscientização, principalmente agora o Outubro Rosa, que eu acho extremamente importante, servem para que a gente se olhe e acho que dê um pouco mais de valor à nossa própria saúde. Que a vida está tão corrida, está tudo tão louco, que às vezes a gente cuida de um, cuida de outro e às vezes vai se deixando para trás. Então, um parar 30 segundos num banho, um respirar um pouquinho, a gente não custa para começar a se conhecer. Uma frequência de comparecimento ao médico, hoje a gente tem acesso não só por vias de convênios, como a gente tem um SUS muito bacana. Então, tem um acolhimento legal, tanto em vias de triagem, se for necessário fazer o Papa Nicolau, a gente consegue fazer isso muito melhor, de uma forma muito mais rápida. Então, campanhas que a própria prefeitura de cada cidade conseguem fazer, de carretas e tudo mais. Então, assim, fazem com que a gente fique feliz, porque rastreando mais cedo, a gente detecta tudo precoce e nós conseguimos ter um tratamento melhor. Paula, você atende no SUS? Por enquanto eu ainda atendo, sim. Tá, então, mas lá não é uma prevenção de câncer, é um outro, você faz um outro trabalho. Faz a parte da obstetrícia mesmo. Obstetrícia. Agora, no consultório você atende e o câncer de mama é uma coisa que você investiga sempre? Sempre. Câncer de colo uterino, câncer de mama. E, às vezes, tem algumas pessoas que não se lembram, porque também a gente tem um risco aumentado, depois dos 50 anos na mulher, do câncer de colo retal. Então, o intestino também a gente tem que investigar. Eu tento, em consulta, fazer meio que, eu até falo que é um apanhado geral, né, para o paciente. Então, não só a gente fazer a prevenção por meio de imagem, mas tocar a paciente, conversar, ouvir a história da paciente. Então, às vezes, tem uma paciente que no final da consulta te fala, ó, mas tive um leve sangramento nas fezes e tô tendo toda semana e agora aumentou. Opa, vamos dar uma olhada. Vamos investigar. Poupei um nódulo diferente na minha axila, será que pode ser alguma coisa? E, às vezes, só é falado depois. Então, acho que é um pouco, às vezes, de paciência, de ouvir, de tocar, de entender. Então, às vezes, eu acho que é um pouco de tudo, né, da gente fazer uma ambientalização legal para todo mundo se sentir acolhido e querer voltar para fazer o rastreamento anual. Porque, às vezes, não tem aquele feedback positivo com o profissional e você não quer voltar anualmente. E fica, né, dois, três, quatro anos. Para a mama, a gente sabe que dois, três, quatro anos é muito tempo. O câncer de colo uterino, ele é um pouco mais lento, ele dá sinais, o médico tá com o olhar ali, ele consegue ver, né, uma alteração de ectopia, se tem uma suspeita de uma lesão precursora, uma biópsia. Mas a mama, não. E a mama é muito silenciosa. Ao mesmo tempo, pode ter um nódulo palpável, nós podemos não ter nada e, às vezes, no rastreamento descobrir, né? É verdade. Doutora Paula, outra coisa, a alimentação, álcool, bebida alcoólica e obesidade. Esses três fatores, eles são, assim, fundamentais, eles interferem no aparecimento do câncer de mama? Com certeza. Uma alimentação saudável é o mínimo, né? Sim, alterações que a gente pode ter em resistência insulínica, por exemplo, é uma das alterações que pode atrapalhar, né, pra gente ter um risco mais aumentado. De certos tipos de câncer de mama, né, câncer de endométrio também. Mas existem os fatores ambientais, fatores comportamentais, que são os que a gente pode modificar, né? O cigarro a gente pode modificar, uma bebida alcoólica, uma alimentação e o início de uma atividade física a gente consegue, né? Existem outros fatores que nem sempre a gente consegue modificar, né? Uma menina que menstruou antes dos 12 anos, uma... São fatores também de risco pra um desenvolvimento de uma nebulazia. Então, a mamãe que tem uma filha e que ela já menstruou tão cedo, assim, com 12 anos, ela tem que procurar uma médica. Sempre tem um olhar a mais. Porque pode desencadear um câncer de mama. São alguns dos critérios, né, de gestação... De investigação, de investigação. Então, pacientes que nunca engravidaram, pacientes que tiveram filhos depois de 30 anos, pacientes que estão... que estão tendo bastante casos, que é postergar a menopausa pra um tempo de mais de 54, 55 anos. Então, o tempo que a gente fica em contato com o hormônio também pode ser um fator de risco, né? Então, existem vários. Os genéticos, né, que hoje tem vários, né, laboratórios fazendo testes genéticos pra gente conseguir ter uma correlação, né, BRCA1, BRCA2. Então, tem cofatores, né? Eu acho que tudo, na verdade, parte de um princípio. O princípio da gente se cuidar. Não custa a gente, uma vez por ano, ir ao médico. A gente se tocar, a gente se conhecer, pegar um espelhinho em casa, conhecer, conhecer a vulva, conhecer a vagina, conhecer a sua própria mama. Às vezes, a gente se olhar, a gente não tá tempo hoje nem de se olhar, né? Então, a vida é tão loucura, chega em casa, toma banho e dorme, acorda, come. Então, né, eu acho que respirar um pouquinho, né, na vida louca. Então, esses seriam os fatores de risco. Sim. Seriam os fatores de risco. Além da carga genética, que pode... Além do fator envelhecimento também. É o envelhecimento. A nossa carga genética também pode ter uma modificação com o tempo de envelhecimento, né? A idade é um dos principais fatores de risco, né? Então, nós estamos expostos aos fatores ambientais o tempo inteiro. Então, a gente tá exposto. Agora, a mulher, ela precisa procurar a ginecologista por outros fatores e até pra engravidar. E ela precisa de um acompanhamento. Mas, no caso do câncer de mama, a partir de que idade ela teria que procurar e tentar ficar mais atenta pra possibilidade de um câncer de mama? Bom, os critérios que o Ministério da Saúde nos passa, né, que é o protocolado, seria a investigação de dois em dois anos com a mamografia dos 50 aos 69 anos, né? Isso é o protocolo. Mas, muito está se mudando, né? Nós temos pacientes que, às vezes, antes dos 40 já estão, né? Mas, a maioria acaba tendo uma palpação de nódulo. Ou já vem com um fator que nos faz investigar familiar. Histórico familiar de alguém que teve o câncer de mama com menos de 50 anos. A gente começa a ficar preocupado. Falou, pode ter uma correlação genética. Então, eu acho que existe o protocolo, mas existe o olhar o paciente. Porque, às vezes, nem sempre a gente segue 100% os protocolos, né? Palpou o nódulo, a paciente está sentindo uma secreção diferente, coçando a mama, uma alteração longe de mamilo. Então, o mamilo que está retraindo, dá uma olhada, né? São alterações que, às vezes, estão enrugando um pouquinho. Será que não estava assim há um ano atrás? Isso daí, só de olhar no espelho, já dá para identificar. A gente consegue ver. E o médico também. Que as minhas pacientes, eu tenho um desenho delas no meu prontuário. Eu sei como é que essa mama estava. Se houve alguma lesão de um ano para o outro, eu vou saber. E o colo uterino também. Eu tenho um desenho do colo uterino de todas as pacientes no meu consultório. Então, eu sei se houve uma ectopia nova. Eu sei se o padrão do colo dela modificou. Eu acho tão importante isso, porque não se grava a imagem de todo mundo. Então, eu acho que se a gente tiver formas... Esse histórico, né? Esse histórico para poder acompanhar o que está acontecendo. Agora, doutora Paula, a amamentação, né? Porque o que se comenta é que a mulher que amamenta, ela tem menos chance de ter câncer de mama. Sim. O amamento... A amamentação exclusiva, na verdade, a partir de seis meses, a gente começa a ter um fator positivo de prevenção. Antes dos seis meses, de modo apenas amamentação, lactação exclusiva, não é tanto. Mas aí, de seis meses até dois anos, a gente com o tempo só aumenta as chances de prevenção de câncer de mama. Então, a própria amamentação é tanto boa para a mãe quanto boa para o bebê. Então, é por isso que a gente tenta estimular. Nem sempre a gente é ouvida. E não é fácil, porque a amamentação é difícil. Não é fácil. Acho que a parte mais difícil é a amamentação numa gestação. Mas tem a importância dela, né? Não só para o bebê, que é o principal, mas para a gente, né? Então, de riscos para nós, né? Riscos diminuídos para a gente. Porque a amamentação, se ela realmente diminui o risco de câncer de mama, ela, por outro lado, ela ajuda a criança, né? Porque o leite materno, ele contém muito mais anticorpos, né? E que vai proteger a criança. Então, a amamentação, ela é, assim, fundamental por isso. Fundamental. Mas, então, a mãe tem que insistir. Sim. Não tem? E hoje em dia, é até bacana falar isso, né? Porque a gente consegue, agora falando também de outra coisa. Hoje temos aconselhado, pessoas especialistas em aconselhar uma mãe. Porque, às vezes, é tudo tão difícil. Ah, mas eu tenho minha mãe. É difícil. Então, os primeiros 40 dias, de repente, vale a pena ter um aconselhamento de amamentação, uma conselheira do teu lado, se houver a possibilidade, né? Mas é sempre bom, né? Para tentar estimular ao máximo, porque dá, né? Mas é difícil. Mas dá. E é tão importante. Agora, doutora Paula, nós estamos falando aqui, nós estamos em outubro, e a gente está falando do outubro rosa. Por isso que nós estamos todas de rosa aqui, né? Deu para ver, né? Agora, a gente tem o grupo arco-íris, né? Aqui em Mococa. E você esteve lá, não esteve? Fazendo uma palestra agora recentemente. Fizemos uma palestra muito bacana, né? Que foi também sobre outubro rosa. E lá é um local, né? O grupo arco-íris em Mococa, é um local onde se acolhe as pessoas com câncer, né? Ou câncer de mama, e assim por diante. E eles dão uma certa assistência. Agora, a senhora não acha fundamental as pessoas, assim, orientarem? Porque se você tem um câncer de mama, e você está em tratamento aqui em Mococa, no SUS, alguma coisa, mas você precisa de trabalhar o seu emocional, o seu psicológico. Como é que a senhora vê isso? Com certeza. Eu acho que a psicoterapia, principalmente que ninguém espera ter um câncer de mama. Ninguém faz um tratamento psicológico ou está esperando, ah, ano que vem eu vou ter um câncer de mama. Então, ninguém espera, né? Claro. É tudo inesperado. Eventualmente, pacientes, a maioria das vezes, pacientes já em pós-menopausa, mas, eventualmente, acontecem em jovens, né? Então, a mudança de rotina. A forma, acho que, do âmbito familiar, né? Talvez, até o marido precisa também de uma psicoterapia, para ele entender que algumas mudanças que acontecem no corpo dela, e ele, involuntariamente, porque é nosso companheiro, né? Mas, entender o que pode acontecer, os sintomas que podem ocorrer. Então, acho que talvez a psicoterapia para o casal seria legal. Certo. Para os dois andarem juntos, né? Certo. E um acompanhamento, porque é um baque para a pessoa. Sim, com certeza. Com certeza. E ela precisa dessa, uma ginástica, uma coisa para mexer o corpo e, principalmente, a cabeça. E até porque, né? Os esquemas de quimioterapia que existem, são esquemas que desgastam, né? Então, existem pacientes que, às vezes, entram em anemia, né? Às vezes, a parte imunitária não está tão legal para fazer uma nova sessão, tem que esperar. Então, eu acho que, e aí cria uma ansiedade, mas eu quero acabar logo com isso. Então, cria, acho que, um círculo complicado, tão negativo, se a gente não souber ou acolher, ou, talvez, indicar um profissional para ajudar. Então, acho que é esse o âmbito multidisciplinar. Multidisciplinar, de repente, de uma fisioterapia, um pilates, alguma coisa para drenar energia, o que essa pessoa gosta de fazer, né? Então, eu acho que é a mudança da vida, porque ninguém espera ter um câncer. Então, e a importância da família abraçar também. Eu acho que é abraçar o profissional e indicar quem pode nos ajudar e criar uma equipe, uma equipe que ela se sinta abraçada, né? E, talvez, sempre informando a família e conversando com todos sobre tudo o que pode acontecer. Porque, para não virar um problema maior, né? Porque, geralmente, a mulher em tratamento, estou falando no câncer de mama, estou falando nessa mulher, ela, geralmente, ela entra em depressão. E aí, é um cuidado todo especial. Com certeza. Não é? Até porque o emocional, com certeza, o emocional bacana, ou algumas pessoas junto com a gente, nos impulsionando, responde melhor ao tratamento, né? Então, querendo ou não, a parte imunitária nossa depende também de uma felicidade, né? De um bem-estar da gente mesmo. Então, a resposta de quimioterapia e resposta para medicações é muito melhor. Então, com certeza. A parte emocional. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a doutora Paula Bona Nassim. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo. E o que mais mata brasileiras. Com a pandemia de covid-19, muitas mulheres pararam de fazer os exames preventivos. Não deixe de se cuidar. Quando o câncer de mama é diagnosticado cedo, a chance de cura é de 95%. Faça o autoexame em busca de alterações na mama. Se você tem mais de 40 anos, faça mamografia a cada dois anos. O Congresso também está trabalhando nessa luta. Aprovou a lei que obriga o SUS a fazer os exames para diagnóstico do câncer em, no máximo, 30 dias. E a lei que torna obrigatória a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública. Exija seus direitos. Cuide de você. Outubro Rosa. A saúde é um toque de atenção. Voltamos com a entrevista com a doutora Paula Baldassin. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Doutora Paula, seria interessante que a senhora falasse? Nós sabemos que o câncer de mama é um câncer que acomete milhares, cerca de 50 mil casos por ano e assim por diante. Mais ou menos é o que eu estou falando. Agora, no seu consultório, então, a senhora está há 7 anos em Mococas. Então, sobre o câncer de mama, o que a senhora percebe? Muitos casos, poucos casos, casos graves, né? Porque dá para a senhora fazer uma... A partir do momento que nós aumentamos o acesso aos exames de imagem, nós aumentamos o número de diagnósticos. Então, mas antigamente não tinha tanto câncer quanto hoje existe. Porque antigamente a gente não tinha o acesso à imagem, aos exames de imagem como hoje existem. Então, não é que nunca existiu. Existia, mas a paciente nem sabia. Às vezes a mulher já falecia e nem sabia o que tinha. A importância que a gente tem hoje é da gente fazer o exame precoce, porque a maioria das vezes a lesão precoce pode levar a nos a cura. Então, dependendo do tipo de câncer, a gente consegue, com o início, precaver e já começar um tratamento e pronto. Nem sempre, ah, palpei um nódulo, vou no consultório e... Ou nem sempre é maligno, 100%, porque tem muitos nódulos que existem, né? E jovens também, que são nódulos móveis, nódulos que a gente acompanha, ou nódulos císticos, que nem sempre são malignos. Então, é claro que a gente vai ficar preocupado, poxa, palpei um nódulo, estou preocupado. Lógico que tem que ficar, tem que ficar porque a gente só vai saber até alguém especialista na área poder nos dizer, até um exame de imagem poder nos dizer. Mas, nem sempre também a gente precisa ficar tão desesperado. Existem os exames de punção, para casos que precisem ir a uma punção, tudo deve ser bem palpado, tudo deve ser bem pesquisado. Então, o aumento do índice do câncer, na verdade, se deve à melhora da qualidade de recursos diagnósticos para a prevenção. Porém, ainda a gente sabe que muitos casos acontecem, né? Talvez, embora nós falemos, ah, mas a pessoa não tem acesso aos meios. Tem, tem. A gente, por exemplo, em Mococa, nós temos um médico mastologista no PPA, nós temos exames no PPA. Palpô, viu uma preocupação? Consegue fazer o encaixe de um exame mais rápido, né? Isso a gente consegue até em obstetrícia também, no pré-natal. Dependendo do caso, precisa de uma urgência, consegue. Graças a Deus, né? Todos nós falamos a mesma língua, que é pela paciente, pelo bem da paciente, né? Mas, então, temos as possibilidades, mas talvez existem ainda pessoas que ficam 4 anos. Existem pessoas, hoje mesmo passou uma, que há 4 anos não passava comigo no consultório. É muito tempo, né, doutora? O que eu quero pensar é que foi com outro profissional. Mas é que 90% não foi. E 90% não foi na consulta quando isso aconteceu. E aí a gente fica preocupada, porque tudo vai ter que ser feito às pressas, né? E 4 anos, se aconteceu alguma coisa, anudou. A evolução, dependendo do que é, é rápido, né? A gente tem, por exemplo, o rastreamento de câncer de colo uterino, não é tanto assim. Mas, pelo menos a cada 3 anos, deve ser feito entre 25 e 64 anos, né? Que é o de acordo pelo Ministério. Mas, tudo na vida é questão do olhar, né? Nós temos um relacionamento legal com o médico. O médico tem o olhar clínico. Ele está percebendo que tem alguma coisa alterada. Nem sempre a paciente vai ter um sintoma também de um câncer de colo uterino. Embora, né, possa ter uma secreção, pode ser dor pélvica, sangramento pós-relação. Podem ter alguns sintomas, mas nem sempre, né? Então, eu acho a importância de alguém estar observando. Poxa, aquilo ali, aquela região do colo, está esquisita, está longe do orifício. Será que não vale a pena biopsiar, fazer uma colposcopia, né? Então, eu acho que é parar um pouquinho e ver tudo com mais calma, né? Olhar o corpo, observar mais, sentir. Com certeza, entender mais. Agora, então, o câncer de mama é o que mais acomete a mulher. É um dos que mais acomete, sim. O homem é a próxima, né? E a mulher é a mama? Um dos que mais acomete a mulher é a mama, com certeza, com certeza. Então, e o câncer de colo uterino também, né? Já melhorou muito, porque hoje a gente sabe que é um exame extremamente, muito mais fácil, claro, que a mamografia de fazer, porque marcou, existem unidades que a própria enfermeira pode colher, para já adiantar, né? Sabe colher muito bem. Então, eu acho que o do Papa Nicolau também melhorou muito, por conta de ele ser um pouco mais rápido do que a própria mamografia, que são exames mais difíceis, né? Então, são ainda muito incidentes. O que a gente não pode esquecer é que nós ainda temos um país que existe miséria, né? Existem algumas regiões com falta de saneamento básico, falta de acesso, sim. O que a gente queria é que a maioria não fosse assim. Mas ainda existe. Então, com certeza, existe aquela pessoa que não sabe nem o que é um Papa Nicolau. É esse o nosso maior problema. É nessa pessoa que, de repente, tem que fazer uma visitativa na casa, tentar conhecer, talvez, os postinhos de saúde terem, as agentes comunitárias, para tentar reconhecer a saúde pública, para ver onde falta. Nós sabemos que o câncer de próstata é o que mais acaba, é o que atinge os homens e causa dor de morte também, né? E na mulher, seria o câncer de mama? É um dos mais incidentes na mulher, com certeza. O câncer de colo uterino também, extremamente importante. O câncer de colo retal está aumentando. Então, são as preocupações. E vou falar uma coisa, isso dá para a gente fazer tão rapidinho, num exame de consulta básica. sintomas de paciente, preocupações da paciente, o olhar clínico da paciente, no exame físico, na mesa, olhar a paciente de cima a baixo, olhar esse colo uterino bem, pensar nos exames de complementação, que nós vamos precisar fazer. A gente consegue fazer isso super rápido. E a precaução. É, a precaução e saber se cuidar, né? E procurar não ficar em casa com aquela dor, com aquela coisa. Procure o médico, porque eles sabem resolver a situação toda. Bom, nós vamos terminar, doutora Paula, com algumas dicas, alguns conselhos, que poderia dar para as mulheres que estão nos assistindo, sobre o câncer de mama, porque nós estamos no outubro rosa, mas também, para se cuidar de modo geral, o câncer. A mulher, você como ginecologista e obstetra. Qual o conselho que você daria, que você pode dar para as mulheres de mococa? Bom, primeiro, que nem sempre algumas alterações podem dar sintomas, né? Então, a importância de nós termos um médico de confiança, para uma vez ao ano, a gente comparecer. Ah, mas a pessoa tem um olhar clínico, sabe, viu o seu anterior, viu o seu exame anterior também de imagem. Então, acho que, primeiro, a importância da gente ter um profissional que ande com a gente, né? É o primeiro de tudo. Segundo, nós tirarmos um tempo para nos olharmos, né? Conhecer como é nossa mama, conhecer como nosso corpo é normalmente. Ah, palpei minha mama e minha mama é assim. Ah, fiquei com dúvida aqui. Pergunta para o médico, né? Então, se você faz a palpação sempre, você sabe como a sua mama é. Não é só a palpação, pois ela não substitui o exame de imagem, né? A gente sabe que não é assim, né? A palpação pode delimitar, lógico, um nódulo palpável, preocupar se tiver uma secreção mamária. Então, alguns sintomas podem levar-nos a fazer alguns exames de complementação. Mas não é só isso. Então, às vezes a gente precisa fazer um exame sem ter nenhum sintoma também. Pelo rastreamento conforme a faixa etária, né? Eu, minha orientação, né? E quem sou eu? Tenho também, eu tenho meus defeitos, tenho também meus... Cada um tem os seus defeitos, os seus deslizes. Mas eu acho que o máximo que a gente pode fazer de vida saudável em relação à qualidade alimentar, hábitos e vícios, né? Então, atividade física extremamente importante, não só para câncer, mas para ovário micropolicístico, para pacientes com endometriose, para pacientes que tentam engravidar, que às vezes podem ter correlação com infertilidade. Então, para tanta coisa, a atividade física e a boa alimentação vale a pena, por que não, com relação com o câncer que a gente sabe que tem, né? Câncer de mama, câncer de endometrio. Então, eu acho que os hábitos de vida, a atividade física, o comparecimento e ter um médico de confiança que ande com você, né? Não precisa ser eu, mas às vezes um médico que responda as suas perguntas, que seja bacana, que você se sinta confortável para conversar, né? E às vezes uma dúvida boba pode ser uma dúvida super importante. Então, eu acho que são as nossas metas, né? Ah, ter uma boa noite de sono, ter... É difícil, né? Porque todos têm seus problemas, a vida cada vez tem mais preocupações. Então, a gente tentar ao máximo levar uma vida um pouco mais equilibrada. Um pouco mais saudável. Exatamente. O equilíbrio em tudo, né? Sempre vai fazer bem para nós, em tudo, né? E principalmente em prevenção. Agora, a mulher, o problema, bebida alcoólica e cigarro é uma dupla que é problemática, acho que mais para a mulher do que para o homem, né? E são fatores modificáveis, né? Então, assim, o cigarro e o álcool, ninguém está falando que é fácil de tirar. Mas são fatores que a gente consegue mudar, né? O problema são aqueles fatores que acontecem sem a gente ter a possibilidade de mudar. Poxa, isso dá para mudar, né? Alimentação, a gente pode mudar. Atividade física, a gente pode iniciar. Se precisar de uma orientação do ortopedista, dependendo do que tiver, tudo pode. Então, enquanto há tempo, a gente tem que correr atrás para viver melhor, já que a nossa sobrevida cada vez aumenta. Mas aumenta porque a gente está cuidando. Viver com saúde e se cuidando, né? Exatamente. Bom, nós chegamos ao final, daria para conversar muito mais, porque é um assunto super, assim, interessante, com informação para toda a população. Não é só para a mulher, porque até homem também precisa de aprender um pouquinho, porque ele vive com a mulher e ele precisa entender um pouquinho das coisas. Doutora Paula Baldacir, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Saúde, muito sucesso, muitos anos em Mococa. E que a senhora volte outras vezes para falar. Aí nós vamos falar de gravidez. Opa! Vamos falar de criança, de criança saudável. Aí nós vamos falar um outro assunto aí. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.